Férias de Janeiro é tudo de bom. Que tal curtir em Ubatuba? A Pousada Tile Brasil fica na Praia do Itaguá, perto da Praia do Tenório e da Praia Grande. Todos os quartos têm cama box, ar-condicionado, frigo bar, TV a cabo e Wi-Fi. Hum, e o café da manhã? E se quiser passear, a pousada ainda te empresta a bike. Reserva-se através do site pousadatilibrasil.com.br